e é louco para mim só passou pousado na gente com o selo que ela estava subindo eu tava tirando as fotos com a praga neguinha aí deu certo tinha um tempo de abaixar para quem dos caras não grudar certo lá tamo junto rapaziada vou retornar no vídeo aqui vou só um pouco do guarda já para vocês e espero que vocês tenham curtido acompanhando o rolê até aqui certo tamo junto e vou parar depois do vídeo aí para me dar um mergulho nessa água aí louco super ação o selo só por zooligos logo e rouba a cena nela não tem como logo e rouba louco é isso aí rapaziada todo o dedo no like certo você que não é inscrito já se inscreve no canal tamo junto moço olha só rapaziada se liga logo é o guarujá moço nem que eu financio e mil vezes mas esse ano eu vou passar de foguetão faz um videozinho aqui um storyzinho para passar no instagram nem que eu durmo na areia mas eu vou para o guarujá acertou dá uma olhada aí ver se consegue ver pode abrir a viseira pai pode abrir ver se você consegue enxergar olha os policia eita olha os policia monstros é louco louco molhada nem olha louco para não mostrar a reação para os caras tá ligado tá dando para enxergar aí superação leva a lote e a rua está interditada uma fisica e o bagulho tem logo um bagulho piscando lá na frente lá se para a polícia e aí e aí e aí e aí bateu o chinelinho no retrovisor do mano e aí e aí chinelinho para o lado e eu no guarujá moço é isso aí tamo junto espero que vocês curtem só quem não conhece é o guarujá moço ilha belo batuba deixa ela jogar na bunda o lugar errado e aqui volta volta vai ter que voltar e aí e aí e aí e aí e aí e aí O bagulho rouba a cena, louco Cê é louco, família Cê é louco, louco Ó a praia, olha o monstro Chique, deixa eu ver se tá gravando aqui, família Peãozão de oito, tão colegado Na beira da praia, roubando a cena Tá gravando ainda Se quiser gravar o local, pegando assim, o bagulho fica chave É o bom em pé, é o bom Que é pro Instagram, status, tá ligado? Ó o A tiazinha lá cumprimentou nós Da hora É o Guarujá, monstro Ó o moleque, tá a porra Será que grita, cê é louco, louco Desfila, louco Não dá de uma varinha aqui O bagulho deixa surdo, mano Da hora cê vê a reação do pessoal, mano Todo mundo olha, porra E o bagulho tá logo uma base de polícia ali na frente agora Agora tem que diminuir o barulho Olha lá na frente lá Mas continua gravando É, continua gravando Cê é louco Tem uma lá na frente, olha ainda Tem, mano, tá indo uma caminhando lá, vixi Tem uma na frente Logo a base Se liga, louco Se liga, louco Bagulho é da hora, ó Tá sonando, mano Caralho É um troféu Chique E o bagulho é da hora Uma base comunitária ali, louco Não dá nem pra berrar Ó, tinha outra O bagulho é da hora O bagulho é da hora, hein, família Você é louco, mano Partiu o Guarujá Agora deu certo, é bem na hora que eu ia ultrapassar ele Um chiquadinho É louco, louco Ó o bagulho de bombeiro Cê é louco, louco O bagulho vem roubando a cena, louco Só não pode tombar os homens Cê é louco E o bagulho, várias câmeras Várias câmeras Moiado Já erguei até a praquinha Partiu o Guarujá Vou te ligar 29% vou te ligar 29% vou te ligar É melhor, é melhor Abaixa, abaixa a placa aí, abaixa aí Não, abaixa, abaixa, abaixa direto Pode baixar, pode baixar Pode baixar lá na frente Pode deixar baixa, pode deixar baixa Pode Vou causar, mas não Olha Cê é louco, família Várias bundas, louco Deixa eu ver uns minutos do vídeo Cê é louco 11 minutinhos Dá uma andada no Guarujá, né, louco Batiu o Guarujá Segura aí, tio-san Tá louco? Daqui a pouco, amigão Daqui a pouco, amigão Tenho nem um real, família Tô no cartão, mano Nem um realzinho O único dinheiro que eu tinha Deixei em casa pra minha coroa Ah, moleque É um oitão, mano Cê é louco Tô com dor de cabeça já, rapaziada Cê é louco O lugar é top, mano Fala pra você, rapaz Milha, super recomendo aí o Guarujá, certo? O bagulho é elegante Ai, o bagulho pra cá vai ficando mais top, né, mano Pra cá o bagulho vai ficando mais top, né Cê é louco, louco Se tiver o polícia, vai estar fudido, mano Cê é louco, rapaziada Partiu o Guarujá Nem que eu financio em mil vezes Mas esse ano eu vou passar de foguetão Nem que eu durmo na areia, mas eu Cê é louco, o bagulho é moiado O bagulho é chique, né Ó, dá pra alugar um jet ski, moleque Pra alugar um pião Ai, o lugar é chique demais, né, mano Cê é louco Vou voltar voltando Vou voltar Cê é louco Logo os polícia lá na frente lá, rapaziada Moeada, hein, louco Alguma coisa não dá pra causar, mano Aqui é muita polícia, tá ligado, louco Se causar o cara se estrepa Partiu o Guarujá Pode abrir a viseira Não visei não, pô Deixa a viseirinha aberta Fica mais chave Fica mais chique Três Você é louco, louco É isso aí, família Já tô no like, busto Já passa lá no meu Instagram Certo? Você que não segue lá, já segue lá O link tá na descrição do vídeo Tamo junto E aí ela tola, louco Ela tola o dedo no like Porque eu falo pra você, louco Vim pra cá pro Guarujá de oitão O bagulho é arriscado Demais Vixe, tá logo ali na frente É? Logo ali na frente, ó lá Seus parentes, pô Você é louco, rapaziada Logo os policia ali, louco Tem que passar bem no totózinho Pro bobo ir não gritar tão alto Senão arrasta Partiu Guarujá A molhada fica louca, ó Logo todo mundo pausa, louco Não, não, não Isso aqui não dá pra virar não Estacionar a moto aí no estacionamento Certo, louco? Dá um mergulho nessa praia aí Depois eu Ixi, mano Tá feio aqui pra achar um lugar pra estacionar Pra voltar, louco Eu curto o estacionamento que tem ali na frente ali, tá ligado? Nem que eu durmo na areia Mas eu vou pro Guarujá Já guardei até os 500 do combão Vou deixar no Instagram Enquete Qualquer amorela aqui vai subir Cinco contra o malo pelo menos, velho Pra nós que não tinha nada Não, 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 não Cê é louco Cê é louco lá Os roucabordando os caras, cê viu? Cê é louco, fi Cê é louco, bicho Estou fora Eu quero voltar, mano Eu vou ter que passar lá perto dos homens lá, eu acho Quer pegar o tático lá na frente? Hã? Quer pegar o tático lá na frente? Não é o tático não Cê é louco, louco Parou no moto ainda, viado? É, cara Tomara que os caras nem viam nós Eu acho que nem chegou a ver Ainda bem, mano Aí tem que virar pra cá, ó Mas é uma rua boa, mano A rua tudo velha, mano Ó Ó As ruínas sem vergonha, viu? Cê é louco Logo Logo o comando Não sei se era um comando Mas era uma abordagem ali, louco Logo a abordagem moça, mano Os roucabordando moto, louco Falei o que, fi Voltei pra trás, louco Monhadão Cê é louco Partiu o Guarujá Cê é louco, rapaziada, ó Avinhazinha, você deve ficar puto É isso aí, moça Espero que cês tenham curtido aí o rolê, louco Tamo junto Superação, né, balote Vê quantos minutos é o vídeo de almoço Cê é louco, louco Vinte minutos Vou finalizar a hora que eu chegar ali no estacionamento ali, demorou? E gravo depois mais um vídeo aí, não Que a gente estiver indo embora Espero que cês tenham curtido o rolê diferenciado aí, louco No Guarujá, certo? De leve, se tá chegando no final do ano, hein, louco Vai ter rolê de fluxo pra nós aí Deu doando agora, os fluxos começam a pegar, louco O bagulho já tá começando a lotar lá A praça lá na quebra, louco Psss E essa aqui? Amigão, aquela ali já sobe já? Só vai pra lá Mas pra frente eu consigo acessar ela, né Tá bom Entendi Que eu queria parar no estacionamento aqui na frente Aí tem uma parte que ela sobe e tem outra hora que ela para, entendeu? Aí se eu continuar indo, eu chego lá Entendi Tá bom, então Tá bom Valeu, amigão Você é louco, louco Malgo e grita, mano Olha os caras Aí tá bom Pronto Pronto Vamos lá. Vamos lá. Ah, o ruim que a mão ali, mas vai do que volta, tá ligado? Triste. Se fosse ir de volta, vira no praia, ia ser estouro. Ah, peraí, tem umas bundas ali, não analisada. O bagulho só vai, mano. Triste. Superação, né, Valote? Você é louco, rapaziada? É trágico. É trágico. Caramba, damos tanto assim, tio. Você é louco? É, família, eu vou finalizar o vídeo aqui, senão vai ficar grandão certo até chegar lá no estacionamento. Espero que vocês tenham curtido até aqui o rolê. Tamo junto, forte abraço aí. Fica com Deus, agradeço a todos de coração que já deixou seu like, já se inscreveu. Você que não é inscrito, já se inscreveu. E também você que é inscrito. Tamo junto. Fica com Deus, família. É noite.